Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e The Crew 2 soltou uma imagem com os 3 carros que vão ser lançados no bundle de amanhã, quarta-feira, que é o bundle 7, essa imagem que eu estou colocando aí na tela para vocês. Temos 3 carros e eu tenho pistas de quais carros são. Pistas não, é quase certeza, lembrando que já foi vazado com praticamente todos os carros dessa temporada e aí eu fiz uma comparação e eu tenho aqui os carros. O carro aqui, o primeiro aqui à frente, à sua direita, trata-se de um Corvette C7 ZR1 Roadster. Provavelmente esse carro seja um hipercar, venha como um carro hipercar e é um carro belíssimo, os últimos Corvettes estão lindos demais. À sua esquerda temos um dos carros mais bonitos para mim da Renault. A Renault não faz muitos carros esportivos, alguns, e esse carro eu lembro muito dele no Drive Club, que é o Renault RS01. Provavelmente ele venha como um carro touring car, um carro de turismo, de competição. E ao fundo, sem muita surpresa, é um BMW 8 Roadster. Vou colocar a imagem dele. Que também, para mim, eu gosto muito do BMW 8, sou apaixonado por esse carro. E esse é um Roadster. E ele provavelmente será um carro street. Eu imagino que esse bundle vai custar em torno de 2 a 3 milhões. Então aí se prepare, vai monetizando aí no jogo, vai fazendo corrida, vai fazendo os eventos, vai ganhando dinheiro, porque esse bundle não vai ser barato. Porque três carros, sendo que um é um touring car, então vai ser um bundle bem carinho. Talvez seja menos, tá? Talvez eu esteja exagerando. Mas é bom se preparar, porque é um belo dom bundle com carros belíssimos, incríveis. Muito bom essa atualização de The Crew. Amanhã a gente vai descobrir. Eu vejo se eu consigo trazer vídeos correndo e customizando o carro, como eu sempre faço. Tá ok? Então é isso. Dê um like e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!